Dia de eu tomar minha segunda dose da vacina Deixei pra hoje, porque quando você toma ela dá um... Como é que é o negócio que dá mesmo? Uma reação relaxificada Ficar com febre Efeito colateral Pros efeitos colateríveis E o pai falou efeito colateral, não, efeito colateríveis E aí como eu tava com muita coisa pra fazer Eu falei, não, se eu ficar com esses efeitos vai me atrapalhar de fazer outras coisas Aí deixei pra hoje Aí você vai acompanhar comigo E com ele aqui, ó Márcio Rocha Aquele jogador do Manchester, Marco Rocha Tira o Vasco aí Parece, não parece Você tá dando mais vídeo, né? Cadê o vídeo? Tava de um segundo, tava de um segundo Até que vim vai mudar a internet, né pai? Vai ter uma potente, um caso Pô, era dois mega lá, dois mega de internet Ficou sete anos com mega de internet É, com dois mega, pô Vai pegar isso aqui agora, ó Deixa eu esconder aqui pra não fazer propaganda É, tem que fazer um desconto, porque eu já tô mostrando a loja aqui Tem que fazer um discutinho E o banho que não tá cheio, que na última vez eu peguei a fila lá, ó Tem que pegar a fila lá embaixo Hoje tá aqui Mas o sacana já falou aqui Tem que ver se tá dando a faz, né? Porra, se não tiver dano, caralho Vou ter que voltar pra cá e ver amanhã Procima Quase morre, maqui Quase morre, marketing É, pra você sair, meu cérebro É, né? É, pra você sair Pegou a placa? Eu sou o primeiro da fila é um idiota era para ser o primeiro mas eu sou o último já tomei minha segunda dose agora já posso ir para o jogo do Bahia já né pai na série B que série B o Bahia não vai cair não e oi eu fui o único que não sai com a mão no braço assim que todo mundo que sai de lá sai com a mão no braço eu não sai com a mão no braço nem o algodão eu trouxe aí na sua mão rapaz ela botou com raiva aqui eu sei que você não usou o algodão não eu sei e o interessante foi que eu mandei ela pegada no braço de cá ela falou do outro dedo outro é porque da tatuagem aí eu falei eu quero tomar de cá para ficar igual que eu tomei a primeira aqui a segunda que pode dividir certinho no corpo olha o saco velho Fala é meninê rapaz que me liguei você tem caixinha velho tomou contra raiva foi calma saco não ta mais reguso não ta babando eu tomou uma vacina aqui na caixinha só oi eu aproveitei pra ser como é que é assim valeu de pé miseria porra meu cara que não vai ter que caixinha de velar tem coragem de trabalhar nessas vidas assim? tem coragem ou não tem? eu? é então vai lá vou fumar você subindo as vidas pra querer porra esse cara tá com uma puta sim já tomei minha segunda dose e to de quebrada já to de boa to de boa já tomei minha segunda dose qualquer lugar que eu quiser chegar agora é só apresentar um cartão de vacinamento olha os caras olha que to vacinando rapaz aqui ta perigoso ta perigoso aqui na rua e ai quem assistiu até aqui no momento ai energia tamo junto muito obrigado você que acompanhou tchau